Novilã News, resumo de novelas Pega Pega, capítulo 36 Antônia disfarça sua preocupação e diz a Júlio que seu receio é por causa do vazamento de gás Dom e Dilson descobrem que são irmãos e combinam guardar segredo até a confirmação do teste de DNA Eric faz uma surpresa para Luísa Eric aceita o pedido de casamento feito por Luísa Antônia encontra um comprovante de enterro de Sherlock entre os pertences de Júlio e manda Domênico investigar Domênico acha a mala de Pedrinho com o dinheiro no túmulo de Sherlock Júlio se entrega à polícia e confessa ao delegado Siqueira que roubou o Carioca Palace Antônia conta a Douglas que Júlio roubou o hotel Douglas avisa Luísa e Eric que o ladrão do Carioca Palace foi descoberto E aí E aí E aí E aí